E finalmente nós temos o filme completo, daquele que é na minha opinião sem dúvidas o melhor filme de Nanatsu no Toizai, e a prequela perfeita para definir a história dos quatro cavaleiros do apocalipse. Um filme que pode ser muito divertido para quem não é fã assíduo do universo de Nanatsu no Toizai, mas que com certeza é nostálgico e especial, principalmente para quem ainda gosta de Nanatsu, e para quem está acompanhando a nova história contada em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E para começar de antemão, eu quero falar brevemente sobre a animação, e o motivo de eu ainda não entender muito do porquê de algumas pessoas odiarem tanto esse tipo de animação. Eu até entendo que a animação em 2D é algo que a gente nunca vai deixar de gostar, ou de preferir que seja em algum outro formato. Mas não deveria ser por isso que esse tipo de animação que mescla o 2D com o 3D passa a ser algo ruim. Prefiro o 2D? Sim, mas eu curti demais cada segundo da animação desse filme. E sinceramente, esse estilo de animação para mim redimiu com louvor o pesadelo que foi para muitos de nós a animação da terceira e quarta temporada. As cenas de lutas são bem feitas, e a animação consegue captar e transmitir emoção, pequenos momentos e gestos dos personagens que os tornam mais genuínos. E isso provavelmente não seria possível se o próprio Marvy Jack, Dean ou até mesmo a One Pictures tentassem replicar o que foi feito aqui numa animação 2D. Especialmente a cena de luta entre Tristan e Lancelot. Pois nossa, como é bom ver as asas demoníacas tão bem animadas. Além de que a frieza e a agressividade do modo demoníaco do Tristan foram muito bem executadas. E tem sangue, muito sangue e vermelho por sinal. Então como não ficar feliz por ver finalmente cenas de luta tão bem feitas depois de tanto tempo. Portanto, se você ainda tem medo, tem receio de assistir e se decepcionar por conta da animação, assista. Pois você só irá realmente não gostar se esse estilo de animação realmente não for algo que você ainda consiga aceitar. E eu digo sem medo pra vocês, que eu adoraria que eles refizessem as duas últimas temporadas com esse estilo e qualidade de animação. E dito isso, vamos então agora comentar sobre a história desse filme. E a partir daqui, eu recomendo que você só continue assistindo se você por acaso já tem assistido ao filme. Pois eu irei comentar sobre acontecimentos importantes do filme. E então, será que a história faz jus à animação que eu gostei tanto? E será que ela de fato estabelece uma conexão com o mangá e o futuro anime dos quatro cavaleiros do apocalipse? Bom, essa segunda parte, ela se inicia nos mostrando a diferença de postura entre Lancelot e Tristan. Pois Lancelot também se sentia incomodado por todos o verem apenas como uma vítima impotente. Mas ao invés de se render ao sentimento de frustração ou lamentação, ele se rendeu ao sentimento de raiva. Que foi o combustível para ele buscar formas de se tornar cada vez mais forte. E a gente consegue notar claramente que ele é alguém com uma determinação inabalável. E bastante competitivo, por sinal. Já o Tristan se rendeu aos sentimentos depressivos. E ao invés de tentar mudar, prefere se arrepender de ser quem é. Portanto, ele precisa de autoconfiança e compreender sua própria natureza. E o filme principalmente nessa parte trabalha muito bem essa questão. A luta de Tristan contra Lancelot, quando eles eram mais jovens, faz parte da raiz de seu medo de seus próprios poderes. Pois ele não quer machucar mais ninguém. Principalmente o Lancelot novamente. Só que isso acaba lhe fazendo não enxergar que ele está machucando muito mais o Lancelot. Agindo assim do que de outra forma. Já que na verdade, o maior ferimento que Tristan causou no Lancelot não foi a cicatriz em sua testa. E sim, os sentimentos. O seu próprio ego que foram feridos. E tudo isso é muito bem desenvolvido durante o filme. Pois enquanto Tristan é só emoções e precisa da orientação tática do Lancelot. O Lancelot, por sua vez, precisa da franqueza do Tristan para confrontar um pouco do que ele carrega dentro de si. E essa jornada autopessoal dos dois acaba no fim finalmente estabelecendo. A relação entre Tristan e Lancelot que veremos mais adiante em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Mas essa não é a única trama que o filme conta e mostra para nós. Pois ele também estabelece finalmente, fora do mangá, o rei Arthur como vilão. A sua aparição é bem sutil. Mas fica bem nítido que suas intenções não são nada boas. Pois é graças a ele que Death Piece consegue obter o poder necessário para buscar sua vingança contra Meliodas e Elizabeth. Os dois que representam os clãs que destruíram praticamente sua vida. E eu gosto do Death Piece como vilão. Ele de fato tem motivações válidas. E sua trama de vingança se casa muito bem com as outras tramas do filme. Mas eu confesso que acabei ficando com duas dúvidas no final. Pois afinal, onde foi parar aquela fada invisível amiga do Death Piece? Ela foi praticamente ignorada como se nunca tivesse existido. E eu confesso que esperava que tivesse pelo menos uma linha de diálogo sobre ela. E eu sei que não é tão relevante, mas de toda forma, não deixa de ser uma oportunidade perdida. Fora que não ficou muito claro se Death Piece realmente pereceu. Pois por um momento, a gente pode notar que ele ainda respira após retornar à sua forma normal. E o que falar da participação dos pecados capitais? Eu confesso que eu não imaginava que eles iriam ter tanto tempo de tela assim. E por mais que eles não tenham enfrentado nenhuma grande ameaça que pudesse colocá-los num perigo real. Foi muito bom ver eles trabalhando juntos novamente. A interação entre eles após o último combate, que foi contra a divindade suprema 14 anos atrás, traz um sentimento nostálgico muito satisfatório. E por falar em nostalgia, essa cena da Tiane lançando Golter-Ban e Meliodas até Indiburgo ao som da trilha sonora mais clássica de Nanatsu no Toizai, é sem dúvidas a maior representação da palavra e do sentimento nostalgia. Pois ela faz exatamente o mesmo lá na primeira temporada do anime, para mandar exatamente os três para Leones justamente quase que pelo mesmo motivo, já que envolvia também a Elizabeth. E por falar em Elizabeth, até mesmo ela teve seu momento de brilhar. Literalmente, eu diria. Pois foi tão bom ver que Elizabeth não precisou ser salva uma segunda vez, e que também foi explicado que ela só caiu na maldição pela primeira vez, porque foi pega de surpresa. Mas claro que como todo filme, toda história tem seus defeitos. Mas é que eu diria que os defeitos que eu vou citar, dependem muito do ponto de vista de cada um. A começar por este cavaleiro, ou melhor, esta cavaleira. A gente já sabia que pelos trailers ela iria estar presente, mas não sabíamos como e qual seria a sua participação. E aqui eu acredito que seja uma das partes mais confusas desse filme, e que poderia ter sido evitado se fosse feito de outra forma. Eu só não sei se ficou somente confuso para quem acompanha a nova história, ou se para todos igualmente. No entanto, sobre esse assunto em específico, eu vou deixar para comentar com vocês, num vídeo totalmente exclusivo sobre este tema. Mas outra coisa que também ficou confusa, eu acredito que pode até ser proposital, foi que aparentemente os pecados capitais, não sabem do atual propósito do Rei Arthur. Talvez com exceção do Melioras e da Elizabeth, pois eles chegam a comentar entre si sobre um tal poder, que os demais pecados parecem não entender. O que me remete que neste momento, o Melioras deve saber de algo, mas que não quer envolver os outros pecados. Só que sabemos que futuramente ele não terá outra escolha. E outra coisa que eu não consegui identificar, mas imagino que seja, é este lugar para onde Death Piece tentou escapar. A gente pôde ver que ele abriu a passagem para este lugar usando seu cajado do caos. E que quando estava lá dentro, o Lancelot deduziu que não seria a Britânia. E o próprio Walter acaba deduzindo também que aquela névoa era uma fenda mágica que levava para outra dimensão. E neste caso, o único lugar que eu consigo imaginar é o Reino Eterno. Mas se for realmente o Reino Eterno, nós teríamos aí um contratempo, pois sabemos que os Cavaleiros do Caos podem acessar o Reino Eterno de uma única forma, e não é usando um cajado do caos. Então assim, apesar de não ser algo que vai me fazer gostar menos do filme, eu só teria achado mais interessante deixar explícito o que exatamente era este lugar. Porque se de fato for o Reino Eterno, ou algo próximo disso, eu acredito que seria importante a gente saber. Até porque isso iria fazer muito sentido com o que a Tetz diz futuramente, sobre os híbridos serem capazes de entrar no Reino Eterno. Isso porque uma vez, eles já estiveram lá. E talvez uma grande decepção para quem estava na expectativa foi a não aparição dos filhos de King e Tiani. E eu realmente acreditei que eles pudessem aparecer, nem que se fosse somente a silhueta ou somente a voz deles. Mas, infelizmente, eles acabaram ficando apenas naquela pequena menção feita pela Tiani na primeira parte do filme. Mas para quem ainda não viu, essa personagem chamada Tioré é um dos filhos dos dois. E ela apareceu de uma forma bem inusitada da qual a gente ainda não conseguiu confirmar se ela será canonicamente a filha dos dois dentro da história do mangá e do anime também. Mas, pelo menos, dentro do jogo, ela realmente é. E, por fim, durante a luta de Lancelot contra Tristan, o filho de Ban acaba usando seu poder mágico, seu golpe especial, o Shining Hold, usando como catalisador dessa magia a sua lança. Mas o que acontece, neste momento, era para sua lança se despedaçar em vários pedaços, já que a gente sabe que o Lancelot não consegue usar seu poder normalmente, já que nenhuma arma é capaz de suportá-lo. E, para justificar isso, a única coisa que eu consigo imaginar é que, neste momento, ele tem apenas usado uma versão mais fraca da sua magia especial. Pois, embora muito poderoso, ele naturalmente ainda não é tão forte quanto em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Então, ele provavelmente ainda não chegou ao ponto de precisar de uma arma de alto nível. Além do mais, a gente nunca mais viu essa lança depois disso, o que apoia, portanto, a ideia de que talvez ela tenha quebrado mais tarde enquanto ele usava um ataque mágico mais poderoso. Ou é isso ou realmente é um furo de roteiro? Aliás, vocês notaram que o Lancelot foi, de uma certa forma, derrotado pelo Death Piercy? E que ele quase foi transformado numa criatura do caos? Imagina aí uma fusão do Lancelot com um demônio, uma fada e um gigante. O que será que nasceria dessa junção? Mas, eu ainda acho que ele poderia ter evitado aquilo e que estava como durante quase todo o filme tentando fazer o Tristan despertar o seu verdadeiro poder. Mas, enfim, como vocês já puderam notar, é um filme não só nostálgico, é um presente para os fãs de Nanatsu Taisai, mas que também responde algumas dúvidas e faz muitas conexões com o que estamos vendo atualmente. Portanto, é um filme indispensável para quem está acompanhando o novo mangá. E emocionante para todos os fãs desse universo tão especial, pois quem aí não vibrou com a chegada triunfal dos pecados no campo de batalha? Quem não abriu um sorrisão com Tristan chamando seu cavalo pelo nome de um dos maiores e eterno herói, Escanor? E quem não ficou feliz em ver o melhor essa abração do Tristan pela primeira vez na nossa frente? Com o jardim de Pauling do King tendo outra fusão, a de Uber e melhor, totalmente de graça. Portanto, eu volto a repetir, vale muito a pena assistir este filme. E se você já assistiu, me conta aí o que você achou. Vamos continuar conversando aí nos comentários. E fiquem ligados aqui no canal para não perder o próximo vídeo que eu irei comentar sobre Jericó e sua participação dentro desse filme. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!